Semana de Sisu é sempre um caos, né? Basicamente, a gente fica atualizando a página... Loucamente, em busca daquele resultado perfeito. Resultado esse que parece ser a maior resposta da sua vida, né? Aquilo que vai definir daqui pra frente. E um dia que você atualiza, você tá dentro da sua. No outro dia, nem se rodar três vezes a fila de espera, você tá dentro. Naquele momento, você liga pros seus amigos comemorando. Naquele outro momento, fala assim... Meu irmão, não vai dar. Deu ruim. Mas é o seguinte, a partir do momento que agora você já tem a sua nota, já tem aquele resultado final, eu vou te ajudar a como utilizá-la ao seu pavor. Te explicar como funciona o FIES, o ProUni, e como você vai utilizar essa sua nota do Enem pra conseguir entrar numa faculdade particular. com desconto, é claro. Mas antes da gente começar aquele vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal pra gente continuar trazendo conteúdo de qualidade pra você voar na sua carreira profissa. Beleza? Agora sim, vamos pro vídeo por partes, tá? Por partes. A galera costuma pensar que essa nota do Sisu é o fim da linha, né? Beleza? Não consegui. Agora é só ano que vem. Não é bem assim. Ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. O que eu quero deixar bem claro antes da gente continuar nesse vídeo é que não é o fim da linha. Pelo contrário, basicamente você agora abriu outros caminhos. Existem outras possibilidades. Você precisa entendê-las right now. Primeiro de tudo, o Enem é uma prova anual. Tá? Não conseguiu esse ano. Você consegue estudar e se capacitar pro ano que vem. Droga. Droga. Segundo. Ah, Diego, mas eu não consigo fazer ano que vem. Eu preciso de dinheiro, eu preciso trampar. Eu preciso entrar na faculdade esse ano. Então relaxa, porque há programas do governo que vão te ajudar a se inserir na faculdade o quanto antes. E não, você não vai ficar pagando uma dívida exorbitante de 10 anos pagando. Não, tem maneiras e maneiras, tá? Tem jeitos ali de você modificar esse reme-reme que é comum, tá? E se você não quer fazer o Enem de novo e também não quer entrar em nenhum programa de financiamento do governo, existem sim as faculdades particulares que dão vários descontos. Tem os seus próprios programas visculares. Tem todo esse caminho ali que você pode perseguir, tá? Eu te dei três opções aqui e agora eu vou mapear cada uma delas. Só pra você ter noção, já foram 3.2 milhões de universitários que passaram pelo FIES, tá? É, gente, né? FIES é Fundo de Financiamento do Estudante de Ensino Superior. Apesar de muitas pessoas acreditarem que, nossa, eu vou ficar pra sempre pagando isso e tal, não é bem assim, tá? Até porque tem muitas dicas aqui pra você conseguir fazer a sua renda resta. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui pra como você conseguir a sua vaga no mercado, tá? Supondo que você escolheu algum desses programas e agora você tá procurando o seu estágio, já consuma logo esse conteúdo porque isso vai te ajudar e vai te deixar na frente de muita gente ao entrar na faculdade, tá bem? O FIES, ele foi todo recalculado, tá? Ele teve um ajuste tentando ao máximo ajudar a questão dos estudantes brasileiros, tá? Então é um ponto-chave muito importante pra você. Se a sua família, ela recebe até 3 salários mínimos per capita, os juros atrelados ao financiamento é zero. O novo FIES tem um teto de financiamento que é cerca de 43 mil por semestre. 43 mil por semestre dá em torno de 7 mil reais por mês. Isso é o quanto o FIES cobre de mensalidade. E eu vou simular aqui, eu vou abrir o site e eu vou deixar esses dois sites na descrição do vídeo, tá? Existe o CIS FIES, tá? Do próprio governo e aí que tá o site. Basicamente você vai entrar e vai fazer a simulação aqui. Esse aqui é o do Quero Bolsa. Vamos supor que eu quero simular. Eu vou fazer uma faculdade de ADM, 8 períodos, tá? Em média a faculdade de ADM. Dentro do guia de estudante diz que a média da mensalidade de administração é mil pratas. Então vamos colocar, vamos fingir que a minha renda per capita aqui é a que eu te falei que dá os juros zero, tá? A mensalidade, como te falei, custa mil pratas. E agora eu vou clicar aqui pra simular. Vamos lá? Tem direito a selecionar se é 100% financiado, 75% financiado e 50% financiado, tá? E olha como é que funciona. Você paga durante a utilização, tá? Utilização é durante o seu curso, né? Então 48 meses você paga 150 reais por mês. 150 reais por mês. Depois tem uma carência, né? De 18 meses, que aqui do lado tem todas as explicações, tá gente? Então aqui, essa fase de carência é o período no qual espera-se que o aluno consiga um emprego e estabilidade financeira para poder começar a quitar o financiamento. Então é a partir do momento que você se forma, tá? Você se formou, aí você continua pagando uma mensalidade que você pagava quando você era estagiário, digamos assim. Aqui você já é um efetivo, tá? Um analista, um trainee, algo do tipo. E tem a amortização, que é depois desse período. E aí você paga um valor um pouquinho maior, tá? E aí tem 65%, 50% e aí você que escolhe. Aqui eu vou te mostrar também quem é que pode participar. Se você clicar aqui dentro, dentro tem tudo, tá? Então, por exemplo, FIES é um programa do Ministério da Educação, por lá em 19... Aí vamos lá. Quem pode participar do FIES? Podem participar do FIES estudante com renda familiar máximo de até 3 salários mínimos por membro familiar, tá? Por pessoa, tá? O aluno precisa estar matriculado em um curso superior com a comparação positiva do MEC e a instituição de ensino precisa estar cadastrada no programa. Então, sim, não são todas as faculdades que tem. A faculdade tem que estar cadastrada nesse programa, mas são a grande maioria, tá? E você pode conferir as instituições participantes na página oficial do FIES, tá? Como você viu, você pode simular aqui e aí você vai ter total consciência se vale a pena ou não pra você. Ponto importantíssimo, tá? Se você quer participar do FIES desse ano, você tem que se cadastrar com uma conta do governo lá entre dia 8 e 11 de março, tá? E eu vou deixar também um link na descrição pra você não se perder. O programa Universidade para Todos, ele acontece duas vezes ao ano, tá? No começo do semestre e no segundo semestre. Pra você se cadastrar nesse programa, você pode usar a sua nota do Enem do ano anterior. E nesse ano catastrófico que a gente tá vivendo, causa da pandemia e tal, o governo liberou pra você usar a sua nota não só de 2021, também como de 2020. E diferentemente do FIES, tem os requisitos mais restritos, tá? Vou ler aqui pra vocês. Em relação ao FIES, a diferença é que o ProUni é uma bolsa, tá? Então, assim, a faculdade pode te dar uma bolsa integral, isso é, bolsa de 100%, pra você não pagar nada, ou uma bolsa parcial. Significa que você não deve nada, você basicamente vai ter que pagar o restante, né? Vai ter que pagar uma mensalidade atrelada à faculdade. Ah, e ponto chave, tá? Quanto à sua nota do Enem. Você basicamente tem que ter uma média acima de 450, tá? E não pode ter zero na sua redação. Então tem que ser acima de zero, beleza? Como usar a sua nota do Enem numa faculdade particular? Se você entrar no site dessa faculdade, provavelmente ela vai ter alguma coisa falando sobre isso. Você tem que cadastrar a sua nota do Enem lá, e aí você vai receber. Seja uma ligação, um e-mail, ou então tem um próprio contato que você preenche o formulário, depois vai chegar também tudo direitinho pra você. Então você tem que ficar ligado nessa possibilidade de você upar sua própria nota, e também nos próprios vestibulares, né? Então assim, bizu atrás de bizu. Esse vídeo realmente é pra te deixar relaxado, que sim, existem outras possibilidades. Você pode agarrá-la e mandar pra cima, mandar ver, vai pra cima, que eu tenho certeza que você vai conseguir entrar na tua faculdade de sonhos, cursar realmente o que tu quer, e voar na carreira, e é isso, sabe? Conta com a U, conta com a academia do aniversário, conta comigo. Coloca aí nos comentários se você sabia realmente disso, se realmente esse vídeo te ajudou com alguma coisa, né? Vai ser legal receber esse teu feedback. Te vejo no próximo vídeo.